Gente, eu vou pegar esse fuêzinho aqui, ó, que é uma coisa que eu acho tão útil na cozinha, né, pra fazer omelete, pra fazer alguma misturinha, ó, ele é bem bonitinho, só que eu acho que ele não é alumínio nem inox, viu, eu acho que deve ser cromado, ou seja, deve enferrujar, né? Mas aí, tendo cuidado no uso, eu acho que dá pra durar um tempinho, e ele é tão bonitinho, ó, não é tão grande, também não é muito pequeno, vou levar ele, tá um charminho, viu, um charminho. Segundo item aqui da loja que eu vou levar e tô precisando é peneira, e eu encontrei essa daqui, ó, de R$3,50, tá valendo bem o preço, viu, gostei. É tão levinho, gente, que parece alumínio, de verdade, mas eu acho que não é assim, 100%, sabe, enfim, ó, R$3,50, ela tem o cabo assim, ó, vazado, né, bem levezinha de verdade, gostei, vou levar. A última vez que eu vim aqui e levei uma faquinha, jurava que tava jogando dinheiro fora, né, porque eu pensei, vou cortar uma cebola e essa faca aqui vai cegar, mas gente, a faca foi maravilhosa até hoje, sério. Eu uso ela, corto carne, corto tudo, e ainda tá boazinha, viu, meu povo? Então eu vou levar uma dessa daqui, ó, R$3,50. Uma pena que não tem rosinha, né, tem azul, tem laranja, tem verde, não sei se é tão boa feita a outra que eu levei, porque a outra que eu levei não tem mais aqui, já acabou. Mas aí eu conto pra vocês, ó, vou levar essa daqui, meu terceiro item. Bota na cestinha. Ó, que copo mais lindo que eu encontrei aqui, por R$3,50. É lógico que eu vou levar, né, pra colocar um chazinho, eu amo tomar um chá gelado, sabe? E a gente pode tomar por aqui, ó, é tão fofo. Sem falar nessa estampa, né, maravilhosa. Eu acho que tá escrito eu amo café, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou colocar a chá. Tá muito lindo, gente, muito lindo de verdade. Eu amei essa estampa. Tá bem, sabe, bem chiquezinha de verdade. Por R$3,50 tá muito bom. E o material também é muito bom, viu? É um plástico bem durinho. A tampa, ó, nem eu consigo tirar com a mão só de tão vedada que a bicha é. Minha gente, tô levando. Porque se eu não levar, eu vou me arrepender. Vou colocar aqui. Gente, já tô vendo que toda a minha poupancinha vai ficar aqui na loja, né? Meninas, o próximo item que eu peguei foi esse pote organizador maravilhoso. Ele tá saindo a R$4,00. Bem baratinho, né? Vou confessar pra vocês que eu tô levando isso aqui, gente, pra organizar meus pacotinhos de absorvente. Que tá tudo jogado lá no meu guarda-roupa. E aí eu vou colocar aqui dentro, que vai dar bem certinho, ó. E é bom que ele é transparente, né? Eu vou saber onde é que tá, quando eu precisar. Muito bom, gente. E o plástico também é muito bom, viu? Bem durinho. Amei. E aqui, ó, na embalagem tá dizendo que vai em freezer, que vai em micro-ondas. Ou seja, né? Um pote com mil e um utilidades. Adoro. E é isso, gente. Vou colocar aqui. E vamos lá garimpar mais coisinhas. Olha que potinho mais bonitinho. Então, ele é de plástico, mas ele tá tão lindo. Olha só a tampa. Ótimo pra guardar alimentos, né? Feijão, açúcar. O plástico também é bem bonzinho, tá? Não é aquele plástico safado, não. É plástico bem durinho. Amei. E aqui tem bastante, ó. Várias estampas de tampas, né, ó. Com biscoito, com docinho também. Com café. Nossa, gente, eu amei. Tá saindo a quatro reais esse potinho, tá? Ó, ele é bem grandinho, ó. Não chega a ser um litro, não. Mas ele é bem interessante pra organizar alimentos na cozinha. Gostei. Às vezes eu quero tanto fazer um arroz com cenoura, né? E não tenho um ralador desse. Acreditem, não tenho. Aí eu vou pegar dessa corzinha aqui. É bem levinho. E é bom que ele já vem já com a vasilhinha, ó. Bem interessante, né? Bem legal. Ele tá saindo a três reais e cinquenta também. Só pra vocês entenderem, ó. Aqui é a vasilhinha. E a parte da frente, ela é assim, ó. Aparentemente tá bem amalada. Vamos ver se realmente é boa, né? Não sei se presta, tá? Mas vou levar pra testar. Tem essas cores aqui, ó. Laranja, verde e azul. Próximo item escolhido, gente, aqui foi essa jarra de suco. Quem me acompanha sabe que eu comprei uma jarrinha dessa, né, meninas? Há umas semanas atrás. Mas eu tava precisando de outra pra colocar batiguta, sabe? Aqueles danones de saquinho, ó. Que eu gosto muito de comprar. Aí eu tava sentindo falta, porque a outra sempre tá ocupada com suco. E aí eu vou pegar essa daqui. Essa tá saindo a quatro reais. Ó. E ela é um litro. Vírgula oito. Ela é quase dois litros. Mas é o tamanho ideal. Ela não é muito grande, também não é muito pequena. Sem falar que essa cor é muito lindinha, né? Então, vai pra cestinha. Meu povo, pensa numa coisa útil e linda que eu encontrei aqui agora. Essa peneira já vem acoplada com funil. Não, vocês não tão entendendo essa tecnologia. Gente do céu, que maravilha. Isso aqui é bom pra fazer dudu, sabe? Eu faço muito duduzinho em casa, né? Nos dias quentes. Gente, isso aqui vai ajudar muito. Porque você faz o suco, né? Tipo acerola. Já coloca o suco aqui e o saquinho aqui embaixo, ó. Muito útil. Amei. Tá saindo a quatro reais também. Quatro reais, ó. E tem várias cores bem lindinhas. Tem rosa, azul, verde. Tem roxinho. Mas aí, como vocês me conhecem, né? Vou pegar uma rosinha. Porque eu não sou obrigada a nada. Gente, eu amei. Não, conta aqui pra mim. Vocês já viram isso aqui em algum canto? Porque eu nunca vi. Pra mim, isso aqui é novidade. Novidade. Primeira linha, entendeu? Vai pra cestinha. Prontinho, gente. Acabei de chegar em casa. Eu e meu sacolão, né? Gente, uma coisa que eu não falei foi o valor que deu, né? Deu 29,50 a tudo, tá? Porque a coisinha mais baratinha foi 3,50. E a coisinha mais cara foi 4. Aí eu já vou colocar aqui dentro do tanque. Eu trouxe exatamente tudo o que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, a peneirinha. Vou colocando aqui pelo dentro do tanque. Porque eu já lavo, né? Já deixo as coisas bem limpinhas. Pra poder guardar. Ó, o ralador de verdura. Essa vasilha aqui é transparente. Pra organizar. A jarrinha de suco. E uma coisa que eu faço é tirar os papéis, né? Porque não faz sentido, né, meninas? Deixar com preço, deixar com tanta informação. Assim já tá em casa, então tá tudo certo. Então, às vezes o papel é tão difícil de sair. Eu gosto de deixar no molho, sabe? Ó, aí tem que tirar desse daqui. O foezinho. A faca. Tão bonitinha, gente, essa faca. Espero que seja tão boa quanto a outra. E por fim, o copo, né? Gente, esse copo é muito apaixonante. Muito lindo. Aí eu vou deixar aqui no tanque pra poder lavar. Minha gente, eu tô ficando velha. E tô percebendo que eu amo organização. Sério. Olha aí só como ficou o pote que eu trouxe lá da lojinha. E disse pra vocês que ia usar com essa finalidade, né? Pra colocar os absolventes. Porque eu guardava aqui dentro do guarda-roupa num pacotinho. Só que eu não achava, não tava achando legal. Tava achando feio, sei lá. E aí comprei esse potinho pra essa finalidade. E ficou muito bom, gente, ó. Agora ele tem o cantinho dele. Tá organizadinho. E é isso, ó. Ficou assim. No cantinho, os pacotes ficavam aqui, ó. Tudo enfileirado, né? E agora com a vasilhinha, ó. Com o potinho, ficou massa. Ficou bem melhor. Uma dica aí, viu? De amiga pra você. Que eu tenho certeza que vai ficar mais organizada aí. No seu guarda-roupa, né? Ou onde você coloca. Gente, eu amei. Enfim, ó. Agora sim temos um cantinho organizado. Eu vou começar a organizar o apartamento. E vou gravar pra vocês. Não tem muita coisa assim pra fazer, né? O marido tá em casa, então ele sempre me ajuda. Eu faço uma coisa, ele faz outra. Cuida de um menino, eu cuido de outro. E por aí vai. Então é isso, gente. Agora sim vou começar a organizar algumas coisinhas que precisam ser organizadas. Mas assim, sabe? Bem pouquinhas. Porque realmente, graças a Deus, a casa já tá mais ou menos arrumada. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Clique em gostei, tá bom? Então não esquece, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Joselima. E é isso. Vamos embora porque hoje é sexta-feira, tem que ficar na limbação, né? Porque esse, gente, final de semana chegou. Meninas, eu não sei. Eu não sei se eu fico feliz porque Estevam lavou os pratos. Ou fico um pouco chateada porque se eu tirar uma colher daqui dessa pirâmide do Egito que ele sempre faz quando lava os pratos, sabe? Vai cair tudo, entendeu? Mas eu fico feliz porque o bichão lavou. Fico feliz, fico feliz. Tchau. 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 da gente, sabe? Aí ele vai soltando aqui, ó, os prendedores, aí vai tudo caindo no chão. Né, Apolo Lima? Hum, olha, sei não, viu? Sei não! Olha a carinha dele. Quando a pessoa faz alguma coisa errada, hein? Como é a cara? Ó, todo desconfiado, todo desconfiado. Rapaz! Não tem acordo, filho, não pode fazer isso, ó. Tá bom? Tá bom? Ficou muito bonitinho esse copinho aqui, não foi, gente? Tô pensando, viu? Se eu vou usar ele realmente, eu vou deixar ele aqui decorando, porque, sério, muita amor envolvente desse copo. Ficou muito lindo! Gente, que copinho charmoso, né? Vou nem usar. Vou deixar aqui decorando, quando eu tiver afim de tomar alguma coisinha dele, aí eu tome, entendeu? Mas, por hora, vai ficar aqui decorando meu cantinho do café. Porque ele é muito fofinho. E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal